Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho É o GM, um beat, replacado, mas... Tio maracano, pequenino, na brava anel Dei um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roletar a favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho Manda aquele corte que é midi, aquele memo Que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pick playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheiro Deixar na régua, mais tarde a marcha no foguete Casgata me espera, quem sabe o mar não tapa a peixe E o pai fisca ela, tô bonitão, mas que beleza Porte de favela, salve pra todos os barbeiros E ralentão pro dia inteiro, deixa a quebrada mais bonitária Quem que falou que eu não tô vendo? Deu close nos drag, salvou a foto, deixou like Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Ô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Pode maracar no pequenino, na brava anel Deu um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roletar a favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho, manda aquele corte que é mídia Aquele memo, que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pick playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira Deixa na régua, mais tarde é marcha no foguete Casgata me espera, quem sabe o mar não tá pra peixe E o pai fisgar ela, tô bonitão mas que beleza Parte de favela Salve pra todos os barbeiros E ralentão pro dia inteiro Deixa quebrada mais bonitária Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drag Salvou a foto, deixou like Ô Manuel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que ela não lança De onde eu vou no shopping Entro nessa loja e leve estoque Moça que os favela também pode ir Ô Manuel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que ela não lança De onde eu vou no shopping Entro nessa loja e leve estoque Moça que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço calético Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem quer trabalhar Deus tá vendo É o GM, um beat, emplacado mais um Diretamente é... Restante mafax Restante mafax Já bota o capacete que sou de malandro Fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?